Fala galera! Que bacana que você chegou aqui em mais um vídeo do nosso canal e que a gente tá destrichando todos os músculos do corpo humano, tudinho, com origem, ação, exceção, inovação, vascularização e principalmente a parte clínica. Prazer, sou José Góes, sou fisioterapeuta, sou professor de anatomia há mais de 20 anos e autônio eu sou aqui, do Atlas Clínico de Anatomia Músculo Esquelética. E aqui a gente chegou num músculo muito bacana, tá? Que é o músculo escalino anterior. Cai logo aqui pro slide e não vamos perder tempo, tá? Gente, olha só, se você que tá aí do outro lado, for fisioterapeuta, for profissional de educação física, médico, ortomopedista, não importa, esse músculo escalino anterior é um músculo muito importante. Tem dois músculos muito importantes, um é o músculo escalino anterior e o outro é o músculo escalino médio. Olha só, você não pode deixar de assistir o vídeo sobre o músculo escalino médio, tá? Porque os dois se completam nesse raciocínio clínico que a gente vai fazer aqui desse vídeo. Bom, vamos lá, eu coloco aqui a tabelinha que vocês amam, que é a tabelinha que vocês veem a origem, exceção, ação, inovação e por aí vai. Gente, ó, esse músculo, tá, ó, eu chego já na parte clínica. Vamos lá, eu destrinchar aqui os pormenores deles, depois a gente chega na parte clínica. Esse músculo escalino anterior, ele tem origem nos tubérculos anteriores dos processos transversos das vértices cervicais C3 até C6. Bom, então se você observar aqui, você tem aqui, ó, C1, tá, C2, aqui temos C3, aí C4, C5 e C6. Bom, aqui você tem a origem do músculo escalino anterior. Aí depois você observa onde esse músculo se insere, que é aqui, ó, na face superior da primeira costela. Vamos fazer assim, ó, vamos chamar a costela de K. Aqui a gente tem K1 e aqui a gente tem K2, tá ok? Bom, esse músculo, ele tem uma ação de elevar a primeira costela na inspiração e latroflexão da coluna cervical para o mesmo lado. Essa aqui é a ação dele. O que é que ele faz? Ele eleva a primeira costela, tá, e também ele faz a latroflexão para o mesmo lado. Quando esse músculo, ele tem contração bilateral, ele realiza a extensão da coluna cervical. Ó, se liga que muita gente erra isso. Muita gente pensa que esse músculo escalino, tanto o anterior, como o médio, como o posterior, por eles fazerem uma latroflexão, ele faz uma flexão da coluna cervical, e não é. Eles fazem uma latroflexão para o mesmo lado, tá? Então, vamos supor, se ele contraiu aqui, imagina que aqui é o lado direito, tá certo? Aqui é o lado esquerdo. Se contraiu do lado direito, ele vai fazer uma latroflexão do lado direito, mas vai fazer aqui uma extensão quando a contração é bilateral. E qual é a treta que tem esse músculo aqui, escalino anterior, em que você falou que é muito importante a gente aprender sobre ele, tá? É por conta disso aqui, ó. Aqui a gente tem o escalino anterior, e aqui a gente tem o músculo escalino médio, tá? Esse músculo, gente, os dois, eu vou passar aqui o slide para cá. Entre esses dois músculos, passa aqui o plexo braquial. Então, aqui é o plexo braquial. Eu tenho uma porrada de vídeos que fala sobre plexo braquialgia. Nesses vídeos onde eu falo de plexo braquialgia, a gente distinche de forma mais detalhada sobre o plexo braquial. Não é o objetivo desse vídeo falar sobre isso, tá? Mas o que eu quero que você entenda, é que quando esse músculo escalino anterior, e quando esse músculo escalino médio, eles estão contraturados, encurtados, hiperativados, não importa, eles comprimem o plexo braquial em dois sentidos. Primeiro motivo por que ele comprime o plexo braquial? Porque eles apertam aqui, ó. O plexo braquial, ele passa entre esses dois músculos. E o segundo motivo, o mais importante, é porque tanto o músculo escalino anterior como o músculo escalino médio, eles elevam a primeira costela. E olha só, quem passa aqui, bem aqui nessa região, eu vou desenhar aqui, tá, ó. Acima da primeira costela, você tem a clavícula. E olha só a parada aqui, ó. Esse plexo braquial, ele passa abaixo da clavícula, e acima da primeira costela. Uma parada que a gente vai chamar de pinça costa clavicular, tá certo? E quando você tem uma contratura desse escalino anterior e também do escalino médio, essa primeira costela, ela sobe aqui, ó, e ela comprime o plexo braquial junto à clavícula, na pinça costa clavicular. Então, isso aqui é o motivo principal, porque é uma treta danada. Se você for fisioterapeuta, trabalhar com quiropraxia, com osteopatia, com terapia manual, não me importa, tá? Trabalhar com o membro superior, você tem que aprender a trabalhar com esse plexo braquial através, e ter um olhar muito bacana nesse músculo escalino anterior e nesse músculo escalino médio. Eu vou só voltar aqui o slide, porque eu esqueci de falar um algo pra vocês. Eu esqueci de falar sobre a vascularização. A vascularização desse músculo escalino anterior é através da artéria cervical ascendente, que é um ramo da artéria tireóide inferior, e todos esses ramos vêm da artéria subclávia. Bom, vou voltar pra aquela slide que tinha lá, ó, o plexo braquial. Junto com esse plexo braquial, passa também a artéria subclávia, até que a clavícula, ela vem e passa aqui até que a clavícula. Depois a clavícula, ela deixa de ser chamada de artéria subclávia, e ela passa a ser chamada de artéria axilar. Mas eu não vou me aprofundar nisso aí, porque eu já falei pra você que tem um porrado de vídeo aqui no canal que tá falando exatamente disso. E o objetivo desse vídeo era a gente falar um pouquinho sobre as origens, as seções, as particularidades do músculo escalino anterior. Então, eu quero te fazer alguns convites, tá? Eu não sei como foi que você chegou nesse vídeo, se foi porque você tava no escalino médio e chegou aqui no escalino anterior, ou não sei se é porque você tava vendo algum vídeo do plexo brachial e você caiu aqui nesse vídeo aqui no escalino anterior, não importa. O que importa é que eu quero te convidar pra você maratonar os nossos outros vídeos, que a partir daí eu tenho certeza absoluta que você vai ter um entendimento muito mais fácil, muito mais simples da anatomia, e fazendo claro a correlação com a parte clínica. Tá joia? Espero que você tenha gostado, te espero no próximo vídeo e grande abraço do amigo José Góes. Tchau, tchau!